Mexe aqui, deixa aqui o grau Todo mundo já tem 320 vídeos no canal Eu sou o Flavinho, é da Autoplanet Tira a camisa aí, Flavinho, da Autoplanet Não, tem que ficar Fala galera, beleza? É o seguinte Vocês não pediram aí vídeo de funilaria? Então tá aqui, o Flavinho vai fazer pra nós Tem essa batidinha aqui, que o Flavinho vai fazer pra nós Primeiro, fala lá Flavinho, quem é tu? Fala aí, quem é tu? Eu sou o Flavio Nogueira Tá bom, tá bom E você já conhece o Flavinho? Bom galera, você já conhece o Flavinho aí dos outros vídeos aí Aqui é o seguinte, ó Vai trocar o capu, vai trocar painel Esse paralama aqui, eu tô torcendo pra ele trocar também E esse para-choque, né? É, porque esse paralama aqui, sei lá, viu? Você vai recuperar ele, Flavio? Você vai recuperar esse aqui? Vai Então quer dizer que você vai recuperar esse lateral aqui também? É, esse aí não Não, né? Vai condenar Vai condenar Então beleza galera, aqui ó O Flavinho vai trocar aqui o painel, né? Ele meio que juntou aqui um pouquinho, ó Tá vendo? Aí eu não sei se ele vai puxar no ciborgue Ou se ele vai estirar Ou se foi só o paralama que correu aqui, ó Isso aí vai ter que fazer Por que você tá botando fogo no carro? Tô soltando aqui essa mangueirinha aqui Ah Sem estraga Então beleza galera, ó Primeiro ele vai desmontar aqui Daqui a pouco nós voltamos pra ele explicar direitinho aí, ó A máquina que a gente vai usar é da Smart Air, né? Amigo 250 DM Todo mundo sabe aí que ela apoia o canal aqui E a pintura dela vai ser lá na oficina A gente tá aqui na oficina do Flavinho, tá vendo? É uma boqueta mesmo Isso aí é normal O importante é a ferramenta, né? É uma boqueta mais completa Aqui, ó Tem carro velho pra cá, ó Tá vendo? Isso aqui é dele Isso aqui ele vai fazer uma restauração, hein? Tá vendo? Esse aqui foi um batidão mais pesado, ó Aqui a gente só não faz é portão O resto a gente faz de tudo Aquilo ali, ó Tem mais uma pancadinha Tem carro novo Tem essa parati aqui Pra fazer um milagre aqui também Olha a situação, galera Como é que tá? Tava tudo de massa Tudo massa? Cheio de massa Cheio de massa Tem essa pancada aqui mais pesada um pouquinho, ó Dizendo o Flavinho Que isso aqui é uma pancadinha mais leve, ó Segundo ele, né? Opa, ô Falou Oi, Nói, fala aí Dá um abraço e um beijo no Pedro lá Se precisar de ajuda, você fala Se não precisar, você não fala Bom, galera Aqui eu vou desmontar primeiro, né? Primeiro passo Desmontar aqui Pra ver como é que é a gravidade aqui do amassado Mas de toda forma aqui A gente já percebeu que tem que trocar o painel, né? Então vai ser feita a substituição do painel E do capô Aí já vamos eliminar essas peças aqui Para-choque também Já era É outro É para-choque Painel frontal e o capô Esse aqui por enquanto não Porque Vou arrancar primeiro as peças pra ver Esse painel do Gol Esse painel do Gol Ele é muito molinho, sabe? Às vezes eu nem Eu nem ponho o Ciborgue não Pra poupar tempo Às vezes a gente só amarra uma corrente aqui E puxa com ferro, né? Vai dar um totózinho aqui Que ele é molinho isso aqui Aqui no caso aqui Vou dar esse totózinho depois aqui Só pra ele fechar, né? Porque quando bate A frente abre, né? As frentes aqui Os dois paralamas Vamos acostumar a abrir Aí no caso aqui A gente puxa pra ele fechar de novo É os paralamas Esse motor aqui Vamos ver como é que ele tá aqui Mas a pancada foi feia aqui, ó Quebrou até as polias aqui Ó onde que ele pegou aqui Ficou lá na caixa da bateria Então, as longarina aqui Aparentemente não correu não Olhando daqui de cima aqui assim Não pegou A batida foi mais em cima, sabe? Então acho que as longarina Não vai ser preciso mexer não Depois que pôr o painel A gente tira uma medida E vê se vai precisar Esquadrejar ela Mas Aparentemente Não vai ter que mexer não Pra quem tinha curiosidade, ó Onde é que fica O código, ó Da cor Olha lá Fica ali embaixo Agora pra você saber a cor do carro Você tem que desmontar O para-choque inteirinho Bom galera, aqui agora é o seguinte Flavinho vai te explicar aqui Ele desmontou todinho, né? Aí explica aí Flavinho Como é que vai ser A questão do Se vai pro ciborgue Se vai precisar tirar o motor Se não vai E essa corrente que está na mão aí Virou o motoqueiro fantasma? Aqui no caso Aqui eu não vou Eu não vou colocar o ciborgue não Essa frente do gol Ela é mole, sabe? Ela não chegou a afetar As longarina Então aqui A longarina aqui Não chegou A afetar Mas aí elas Quando fecha Quando bate Elas costumam fechar um pouquinho Aí no caso Eu vou puxar o painel aqui Só pra aliviar ele aqui Do motor aqui Aí eu vou puxar com a corrente mesmo Vai dar um Um totózinho Com um barro do ciborgue ali Ciborgue é assim A mais quando Vai puxar um negócio mais preciso Aqui agora é só pra voltar ele pra frente Certo galera Então aqui Ele vai só Puxar aqui pra dar uma Folgada um pouco No Aliviar um pouco o motor aqui Ver como é que ele tá aqui por dentro Beleza Ali também Bom que já Corrige aqui também Esse alinhamento aqui Mas Quando tem batida na frente Que afeta a estrutura Geralmente vai atendendo a porta ali E a porta ali tá ok E aqui também Aqui só afundou pra cá Isso aí é porque a frente abriu Como é que é? Ali deu aquela diferença Porque a frente abriu Porque no bater Ele abre as pontas do paralama E fecha ali É Como esse paralama abriu a ponta aqui Ele fechou lá atrás Aí a hora que fechar aqui Ele Pera aí Como é que é? A hora que A hora que fechar aqui Ele volta lá Depois puxar aqui Vai lá pra você ver mexendo Vai Força aí É mesmo É mesmo É mesmo É mesmo É mesmo É bolinho Verdade Beleza então Aí vai botar o correntona ali Vai puxar Agora mesmo Tu vai ver aí Que ele vai ficar quase alinhado já Olha só ali Como é que ficou Então Bate aqui Ele abre né E fecha lá As pontas lá Beirando a porta Quando puxar aqui Ele fecha aqui as pontas E fecha ali também Aliás E abre lá né Lá tá fechado Pera aí que agora tem que ser de dois galera Ele tem a sincronia Ué Molinho mesmo Se nós amarrássemos numa árvore Dá melhor não No post No post Mostrar ao cedo O tanto que aliviou o motor aqui já Olha o tanto que é molinho essa frente galera Tava agarrado o motor Agora já Praticamente aliviou aqui já E aqui tá quase chegando Comenta aí se já conhecia aqui ó Essa técnica aqui ó Se não já se inscreva no canal E aqui A gente não cobra nada Então vai Espera aí que Mostra a barriguinha Deixa eu murchar a barriga Vai Cabo Cabo precisou não Não Só pra ele fechar mais esses pontos Aqui agora é o paralama Quer ver? Olha aqui pra vocês verem galera O Flavinho vai dar uma forçada nele pra fora E repara lá pra vocês verem Viu? Então o paralama lá Ele abriu Aliás Lá ele fechou E aqui ele abriu né Então Você abrindo aqui Ele fecha lá Que agora eu vou arrancar esse painel né Remover esse painel aqui Certo Desamassar aqui certinho E encaixar o painel novo Pra tirar as medidas né Aí você acha que a longarina tá ok né A longarina tá Elas não dobrou Você olha aqui que elas não afetou na longarina A batida foi mais no meio e mais em cima Entendi Na parte superior Não pegaria até ele assim né Dá pra ver Ah não é Se tivesse pegado aqui Ele dobrar Eu ia costumar dar uma dobra aqui ó Nessa curva Aí talvez poderia até tirar o motor né É E também trinco os calafetes tudo Trinco Olha galera Aqui agora o Flavinho tá despontilhando Tá vendo? É Isso aí facilita muito Na hora de descravejar Porque Original vem uns pontos assim junto né Esse solda Aí passa lá Escareia né Na verdade Tem vários nomes aí Tem uma maquininha também Que é tipo Fita de lixa Uma lixa de fita Você lixa ela também Olha só de jeito que fica Aqui agora vem com a taradeira ali ó Solta ele e já era Aqui 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 Galera que agora É talhadeira né Escravejar Vai lá Solta que é uma beleza Já fica praticamente solto né Aí Aqui é porque O painel tava no lugar O painel no lugar assim Eu não tinha acesso pra furar né Aí eu soltei em cima Deitei a frente dele aqui Pra mim limpar lá os calafetos E ter acesso àqueles pontos ali né Beleza Métro cacete Pronto galerinha aí ó Saiu danada Isso aqui é porque a gente tá filmando velho Mas saiu o Flavinho ranca em meia hora É Olha lá pra você ver Agora aqui vai deixar alinhadinho né Rebater e tudo Aqui também Eu já aproveitar que tem acesso O painel galera O novo né Mesmo o novo Já deixa pintado aqui por dentro Tá vendo Porque como vai tá com o motor no lugar Não vai ter muito acesso né O único acesso que vai ter É pra jogar uma tintinha ali Onde vai ser o calafete E as pontas de solda né Daqui ó Então já é interessante É deixar o painel já Pintado Beleza Agora aqui vamos colocar ele E já alinhando as peças O mais difícil aqui agora galera É só arrancar e Alinhar O resto é dar uns pontos de solda Com a Martela ali E já era Já tá liberado já E já era E já era Bom galera Agora aqui o Flavinho Já deixou alinhadinho aqui ó As ponteiras Tá vendo Rebatidinha Certo Esse aqui acho Vai dar uma rebatidinha aqui também De cá já voltou um tantinho Bom Pra mim você nem ia voltar não Aqui também rebateu direitinha Né Tem que tá alinhadinho Rebatidinho Agora aqui Qual que é o próximo passo Flavinho Aqui agora eu vou Só dar uma escariadinha Às vezes com umas beiradinhas De lata aqui Sabe Bom Pontinho Mas aqui limpou bem Igual tipo aqui ó Tira essas rebarbinhas Só agora De lata Encaixa o painel aí Dá uns pinguinho de solda Pinguinho de solda Pra conferir as medidas Né O alinhamento Tirar a medida do esquadro Aqui pra ver se Aí depois Aí depois vai soldando Depois de alinhado De ponteia Depois de alinhado E depois vem soldando Enquanto isso Tem um ali ó Quem quiser Leva ele pra casa Ó lá Pra você ver ele Tá vendo Quem quiser levar ele pra casa É só entrar em contato Com nós aí ó Tá à disposição Tá doando Ele come qualquer coisa Entendeu Olha lá A cara dele Ui Galera Perguntei o Flavinho aqui Pra que que tá fazendo Esse furo né Aí ó Põe lá Flavinho Pra você ver Porque aqui não tem como Furar aqui ó No lugar ó Furadeira não pega né Furadeira nem entra É Ó lá Aí ele fura antes Pra aí Fica só o pontinho de solda Que a solda vai ali dentro Beleza Ele vai ficar adiquinha aí ó Agora é só encaixar direitinho Parece que ele tá amassado aqui Pra mim ó Aqui Aqui corta né Não fala aqui ó Aqui? É Tá amassado né Tá É Tem que voltar um pouquinho Ó viu Tem uma visão clínica já Rapaz Tá por fora Uma hora eu vou tentar fazer Uma funilaria dessa aí Quando eu falei que eu ia tentar fazer Por que que você riu Flávio? Hã? Tá certo Hã? Tá certo Tá beleza Até o André dá conta Até o André dá conta? Vai Beleza Ó Tá certo A gente está medindo aqui Para ver se está igualzinho A distância Para depois começar a pontilhar Ele vai dar um ponto de solda aqui Outro ponto de solda ali Vai pôr o capô Depois do ponto de solda Ou põe depois Então eu vou soldar direto Vou tirar as medidas aqui Conferir o esquadro Já vou soldar o painel Esmerilar que eu já ponho o paralama E não mexo mais Aí é melhor pôr os parafusinhos É porque assim Eu já tenho muita confiança Eu já aprendi a trabalhar mexendo nisso aqui Agora se fosse uma pessoa iniciante O certo é você pôr os parafusinhos Montar os paralama Pôr os farol O capô Conferir todo o alinhamento Depois desmontar E depois soldar Porque Às vezes corre o risco O painel tem que vir um pouquinho para dentro Um pouquinho para fora E aí Aí está tudo soldado Mas assim Eu já vou soldar Porque Já tem prática Já está velho Quinze anos de profissão Quinze anos? Quinze anos de profissão É galera aqui Igual o Flávio falou Se fosse uma pessoa iniciante Tinha que conferir direitinho Tudo Conferir aqui não Aqui ele já sabe mais ou menos Já fez Quantos caras desses já fez na vida? Não sei Depois de ar Quando eu comecei a trabalhar Na oficina Isso aqui Nossa senhora Fim 2007 Era que mais tinha na oficina Era isso aqui Você demorava quanto tempo Para fazer um carro desse No começo? Ah Ficava um Uns dois dias Dois dias? Agora aqui você está Aqui a gente no começo Não tem confiança Aí você vai Monta Aí você fica na dúvida Um dia e meio Dois dias Aqui você está meio Você está meio dia Porque eu estou filmando E apareceu o serviço Aqui para você refazer É Eu já tinha acabado já É porque eu parei aqui Para você ver Está na hora do almoço Dez e meio dia Dez e meio Dez e meio Eu parei um monte de vez Pois é Já está pronto já É Já era para estar pronto já Então beleza Mete o cacete Tem um outro doido Querem fazer uma lixadeira Ali ó Olha lá Barulhendo Que falado Mostra para vocês o carro Que ele está fazendo Olha o carro que ele está fazendo Corruz Ferramentinha boa Também para vocês conferir Aqui ó Que está bem esquadrejado Põe no ponto aqui Põe aqui Do mesmo jeito que pôs lá E vê se está esquadrejado lá Olha Qual é bateu Olha Está vendo Qual bateu Vem essa diferencinha Nem Interfere É porque o farol Tem regulagem Então assim Coisa de milímetro Às vezes passa Então galera Vocês viram Ficou a coisinha Um detalhezinho Ali ó Mas aí que está Tem a regulagem de farol E se precisar De dar um chega Também lá Precisar para o ciborgue Depois É Deixar um pouquinho Para o lat Galera Favinha agora Vai soldar Dar os pontinhos de solda Regulagem dela aqui Ficou 77 amperes Vai dar uns pingos Muito bons Olha lá Olha galera Pontinho originale Precisa nem esmerilar Pode deixar de jeito Aí ó Pode mesmo Pontinho Aí ó Então ficou 77 amperes Olha o pontinho De aí Ficou galera Precisa nem esmerilar Bom galera Vai acabar de pontilhar Ali direitinho Daqui a pouquinho A gente volta Tem que ligar aqui ó O que você tirou aí? Ah sei lá cara Eu sou estranho Galera agora aqui ó Ele já soldou lá embaixo Deu os pontinhos Agora para dar os pontos Aqui ele vai ter que abrir A peça aí ó Aí vai Uma furadeira Olha lá A solda pegar Olha lá galera Pra você ver ó O pontinho Fica baixinho Mas esse pontilhado Ele já é definitivo? Já Aí galera Entendi Aí galera Para você ver ó O pontinho Fica baixinho Dá até vontade de deixar Dá para deixar De jeito aí né Flávio Dá uma esmerilhadinha Para dar um acabamento Melhor Beleza Aí Para ficar certinho Aí tinha que ser na pontadeira Na pontadeira É aí Para ficar certinho Tem que ser na pontadeira Aí é top É Fala galera Era aqui ó Para você ver ó Tá prontinho Joguei até uma tintinha ali Já para ajudar no processo Para quando pôr o para-lama Aqui também A soldinha ficou baixa Só uma rapinha de massa E já era Aqui dentro É um calafetezinho aí Por dentro também Tem que dar uma rapinha de massa Mas no mais ali Só puxar um pincelzinho Mesmo no KPO Aí já era Para-lama estava fora aqui O Flávio já aproveitou E deu uma rebatida nele Tá vendo Porque para não precisar tirar o para-barro Ele já rebateu aqui fora Então agora Qual que é o próximo passo aí Flávio Agora a gente vai Acabar de parafusar os para-lamas aqui Colocar o capu E conferir nos alinhamentos Alinhar o capu Depois alinhar os faróis O farol vai pôr gente Vai vai Depois que alinhar o capu aqui A gente já testa os farol Depois o para-choque Tá pronto E aquele para-choque paralelo ali Será que vai dar alinhamento? Aí não fica 100% não Mas é Fica bom Beleza então Vamos lá então Galera aqui agora Vamos pôr o capu Vamos ver se vai alinhar Dizendo o Flávio Que é só colocar os parafusos Descer que vai bater em cima Se bater a alinhadinha aí Você paga uma Heineken? Vai bater não Vamos lá Flavinho Aqui ficou mais aberto Vai Só fechar um pouquinho Bateu não Apanhou Não tem que Fechar um pouquinho Mais ou menos Fecha só os para-lamas agora As pontas dos para-lamas Foda Rafa Foda Apanou Foi Próximo Esperando Você vai romper Próximo Ser Porra É Para Em Uma Foda Hum Foda Isso Apo Sem ы E aí, Flavinho, tá quase sinalizado, hein? Tá quase. Vai na mão também, na porrada também vai, né? Carinho, né? Aquele carinho, ó, passou. Fora a fora, alinhamento ficou bom. Olha você. Olha como o farol vai fazer. Alinhamento. Eu acho que quando eu estou em certeza, cara, que não faz um pouquinho. Espechou, não. Hã? Espechou um pouquinho. É, só para mostrar o alinhamento para a galera, hein? Agora pôr farol e para-choque já era. Fazendo aquele ajuste técnico. É, hoje não tem nada. Farol original também, Flavinho? É paralelo? Paralelo. Tudo paralelo. Tudo paralelo. Paralelo tem que dar uns tapas. Aqui. fei. Até amanhã. É. Tá. Bom, galera, farol testado Agora vai testar aqui o para-choque O que você colocou aqui? As presilhas Ah, as presilhinhas, né? É Beleza Ele tem que fazer um ajuste técnico aqui, ó Um para-laminha aqui Dá uma canseira para poder montar esse biquinho aqui Mas deu tudo certo no final No final tudo dá certo, né? Se não deu certo é porque não chegou no final ainda Vamos lá, agora vai testar os para-choques Lembrando que esse para-choque não é original Paralelão brabo Esse rebarbinho aqui tem que arrancar tudo Os paralelos é foda, né? É ruim, né? Ah, e aí? Tá bom É isso mesmo? Falou Falou Falou, que é mais Falou, que fez aí? Essa mão só tá fedendo, cara Bom, Flávio, então é isso aqui mesmo, né, cara? Então, galera, aqui foi feita a substituição do painel frontal Do Gol G4 A gente puxou aqui Para dar uma alinhada nas pontas aqui Onde que é soldado Acabou de ajeitar aqui Rebateu Cachou a peça nova, né? Conferiu o alinhamento com o farol Para a lama Capou E tá pronto O Gol Alinhadinho Pronto para pintura agora Pronto Então, galera, então o vídeo foi esse aí Da funilaria aqui Do nosso Golzinho aqui Nosso não, né? Do cliente O serviço foi nosso Flavinho falou resumão aí pra vocês Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Se inscreva no canal E comente aí Para ver se vocês realmente Querem que continue esse tipo de vídeo, né? De funilaria e pintura Como que foi o de hoje Qualquer coisa A gente chama o Flavinho outra vez E Se vocês Continuar comentando E se inscrever no canal O canal for crescendo Vai ter sim mais conteúdo Mas pra isso aí, ó Por exemplo O Flavinho Ele gastaria meio dia de serviço Para fazer esse trampo aqui Ele ficou até 4 horas da tarde Por quê? Porque tinha que filmar E tudo Então Esse tempo a mais que fica Alguém tem que pagar essa conta Quem que paga? No caso aqui, ó Quem tá ajudando nós É a Smart Air Beleza? Isso pra poder ajudar vocês aí Mas Se você se inscreve no canal E quanto mais o canal for crescendo Mais patrocínio tem E mais disponibilização O Flavinho também vai ter Pra poder fazer esse tipo de vídeo Beleza, galera? Então, ó Vou ficando por aqui Dá um tchau pra galera aí Falou, galera E até mais aí Até o próximo vídeo Que vai ter mais conteúdo desse aí É, mano Não desliga agora Vamos ver aqui Tchau 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 Tchau